Pessoal, vamos falar sobre o caso de Laudan, na Virgínia, que é um caso extremamente preocupante, tá gerando uma discussão enorme lá nos Estados Unidos, vou explicar o que aconteceu aqui, uma garota de 14 anos foi estuprada num banheiro feminino por uma, não se sabe se era um garoto hétero se passando por transexual ou um transexual. Essa notícia foi sugerida por, no próximo Foguete para Marte, Gardenaldo, Joe Biden, Kalashnikov, Libertário, Silar e Lord Miller. Olha que absurdo isso, tá? Essa notícia tá aqui na Gazeta do Povo, mas isso tá sendo muito falado na mídia lá fora, nos Estados Unidos, inclusive é um dos pontos que influenciou bastante coisa nessa eleição lá da Virgínia. Vocês sabem, a eleição na Virgínia tá acontecendo hoje, dia 2 de novembro, a gente deve ter um resultado, não se sabe ainda, os dois candidatos estão empatados, o governador, o republicano e o democrata, eu fiz um vídeo sobre isso outro dia, o fato é que, na verdade, o democrata tava ganhando com folga, e justamente por este assunto, este tema, o republicano agora tá tecnicamente empatado com ele, a gente não sabe qual vai ser o resultado no final dessa eleição, né? Mas, de qualquer forma, esse caso é um absurdo completo. Então, olha o que aconteceu, né? Uma garota de 14 anos foi no banheiro feminino da escola, só que a escola tem aquela política de inclusão trans, né? De forma que transexuais femininas podem usar o banheiro feminino. E o que aconteceu é que ela teria sido estuprada neste banheiro. e o pai dela, lógico, ficou injuriado e coisa e tal, e começou a reclamar no conselho da escola, que absurdo é isso, ele abriu uma ação na justiça e coisa e tal, enfim, arrumou uma confusão danada e, detalhe, ele foi acusado de transfobia. O pessoal não ficou do lado dele, né? Ficou do lado dos LGBT, porque os LGBT prometeram cancelar todo mundo, não sei o que lá. Que não existe isso de uma transmulher estuprar uma mulher no banheiro. Não existe isso. Pois bem, veja, é muito importante deixar claro isso. Eu não estou dizendo aqui que todo transexual é um homem disfarçado querendo estuprar a mulher. Evidente que não. Existem transexuais, sim, pessoas que nasceram com corpo masculino e se sentem mulher. Eu não estou dizendo que todos são assim. O que eu estou dizendo é que esse caso foi assim. E que é possível que existam outros casos assim. Então, realmente, é uma coisa muito complicada. Eu não sei a resposta pra isso daí. Eu já deixei claro pra vocês essa questão de banheiro público masculino, feminino, pra transexuais e coisa e tal. Eu acho que, do ponto de vista libertário, o dono da propriedade que decide não tem uma resposta simples pra isso. E, no final das contas, se você é um pai de aluno e não gosta desse tipo de política, você muda o seu filho de escola. Bota em outra escola, tira de lá. Enfim, o erro é quando o governo se mete nisso e obriga todas as escolas a botarem um banheiro transgênero junto com as meninas e coisa e tal. E aí você pode ter problemas mais sérios, porque aí você não tem como mudar de escola. Todas as escolas estão seguindo a lei. O grande problema é esse. Bom, eu vou tocar o vídeo pra vocês aqui do pai da aluna, ele sendo preso, escorraçado da escola, acusado de transfobia, por ter denunciado que a filha dele havia sido estuprada no colégio. Ele tava discutindo com a moça ali. Você viu, ele não agrediu ela, ele não gritou com ela, ele não fez nada. Ele tava discutindo com ela e o pessoal puxou a carga, a carta de transfobia. Enfim, ele, eu não vou tocar o vídeo todo, é muito triste esse vídeo. Ele saiu de lá algemado, coisa e tal, está respondendo ao processo por transfobia e coisa e tal. Só que depois descobriu-se que o rapaz que usa saia, eu não sei se é o rapaz que usa saia ou se é um trans mulher que gosta de mulheres, porque em tese é possível, né? Uma trans mulher lésbica que quer forçar o sexo com uma outra mulher. Enfim, eu deixo essa equação aí pro pessoal que entende desse assunto resolver, não interessa no caso. Essa pessoa particular tem problemas. Ela já era investigada por estuprar uma outra menina num banheiro escolar feminino. Ou seja, não era a primeira vez que tava fazendo aquilo e já tava com um processo nas costas. Só que nesse meio tempo, enquanto saiu esse vídeo aqui, e lógico, a comunidade LGBT, os democratas, a esquerda inteira execrou o cara, não, ele é um transfóbico, acusaram ele de estar dizendo que todo transexual é estuprador e não sei o que lá e coisa e tal. E não, ele nunca disse isso. Ele disse que a filha dele foi estuprada. Isso tem que ser resolvido de alguma forma. Isso não é uma coisa correta de acontecer, né? Enfim, o próprio Obama entrou nessa e falou que é lamentável esses pais de alunos. Ele foi taxado como terrorista doméstico. Ele foi taxado como terrorista doméstico. Você viu o que ele fez ali? Ele nem gritou com a mulher. Ele tava argumentando com ela, ela dizendo que a filha dele não tinha sido... Ela tá falando que não foi estuprada, ela tá mentindo que foi estuprada. Aí você lembra daquele movimento Me Too das feministas e coisa e tal? Lembra que eles falavam? Não, que se a mulher falar que foi estuprada, você tem que dar voz à vítima. A vítima falou é uma coisa importante. Eu concordo, você tem que dar voz à vítima. Você não pode acreditar apenas na vítima. Você acreditar apenas no depoimento de uma pessoa não é suficiente pra você condenar alguém. Mas que você deve considerar o que a vítima tá falando, é lógico que deve. Se a menina falou que foi estuprada, é evidente que isso tem que ser considerado. E, curiosamente, os grupos da esquerda lá, os Me Too, feministas e coisa e tal, não falaram nada sobre esse suposto estupro, porque teria sido cometido por uma pessoa que não se sabe se é trans lésbica, trans, mulher, lésbica, de novo, galera, me desculpa, eu não entendo desses assuntos, tá? Ou se é realmente só um cara usando saia e dizendo que se identifica como mulher, né? Nessas alturas a gente não sabe. E pior, você vendo isso acontecer, eu fico imaginando aqui se isso já não aconteceu com um monte de menina que não teve coragem de fazer o que o pai dessa menina fez. Entendeu o problema? Como é que essa coisa da esquerda de criar temas proibidos de serem discutidos, como é que isso pode levar à violência até contra mulheres? Enfim, no final das contas, ficou claro que o cara tava certo, que realmente o garoto tá sendo investigado por estupro. No entanto, a política de banheiros continua a mesma, porque tem todo o movimento por trás disso, e daí vem toda essa preocupação do pessoal, né? E, no final das contas, isso levou aos pais de alunos a questionarem muitas coisas lá na escola, inclusive a questão de teoria crítica, aqui tá falando de Critical Race Theory, se você não sabe o que é teoria crítica, veja o meu vídeo lá no Visão Libertária, que eu explico isso direitinho, é uma teoria marxista, não tem nada a ver com raça, feminismo, não tem nada a ver com isso. Usa essas coisas para dissolver a sociedade, essa aqui é a verdade. Então, no final das contas, esse movimento todo deste cara, olha só, ele foi humilhado, foi preso, foi arrastado pra fora da escola dele, algemado, né? Imagina uma coisa, isso é uma cidade pequena, gente, isso não é cidade grande, não. Isso é uma cidade pequena, deve ter causado uma comoção lá na região. Mas repara que esse cara teve coragem de peitar o pessoal da escola, e agora juntou um monte de gente. E isso pode acabar até com a eleição do governador atual agora, indo para os republicanos em função dessa confusão que o cara arrumou lá, né? Mas lógico, né? Se fosse minha filha, eu faria a mesma coisa, pô. Não tem lógica, isso é evidente que tem que reclamar isso daí, né? E aí, agora, o pessoal tá reclamando com o Obama, né? Porque o Obama falou que não, que esse cara tá mentindo, ele tá criando confusão por nada, não sei o que lá, na época que estavam dizendo que ele era transfóbico, quando é que não havia certeza que havia o estupro. Agora que já tem um monte de evidência de que tem o estupro, o pessoal tá perguntando, os pais lá do pessoal da cidade, é sério o suficiente pra você agora, Obama? Agora que já sabe que ela foi mesmo estuprada no banheiro da escola, e não foi a primeira vez, o mesmo garoto já fez isso, garoto ou garota trans, enfim, já fez isso outras vezes também. Enfim, realmente é uma coisa absurda, né? O Obama tinha falado que era fake outrage, que era raiva falsa. O cara tava mostrando um descontentamento falso. Não, não é não, meu amigo. O pessoal da cidade toda tá fazendo inúmeros protestos com esse problema, e isso tá causando uma dor de cabeça, porque isso tá expandindo pelos Estados Unidos. É um absurdo mesmo o que esse pessoal tá fazendo nas escolas lá, viu? E, espera, porque aqui no Brasil, meu amigo, não vai demorar muito tempo pra isso acontecer. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.